Por enquanto, eu tô vivendo na rua aqui, na Creative Squad 2, e por isso eu decidi que vou morar em algum lugar hoje. Eu tenho alguns objetivos, como conseguir uma botinha de couro, fazer uma luneta, esquentar todos os meus minérios e fazer uma casinha pra mim, mano. Sim, vai ser a casa mais engraçada que vocês vão ver, mas o meu objetivo é fazer ela em cima de uma montanha, porque eu quero morar numa montanha, né? Ficar aí nos altos da montanha, fazer algumas decorações e tal, porque a gente tá num mapa de montanhas, a gente tá no Minecraft 1.18 e aqui a gente tem que trabalhar com montanhas, mano. Não tem como não brincar com as montanhas na atualização das montanhas, né? E bom, manos, olha só, primeiro de tudo é isso aqui, ó, deixa eu jogar minha água fora, deixa eu jogar minha água fora, porque eu sei que a água é legal e tal, porém, a gente pode pegar aqui um baldinho de neve fofa, só tem que encontrar neve fofa, né? Felipe! Não, morta aqui! Fala tu, o que foi, geleia? Então, meu querido, eu tô com um objetivo aqui, não sei se você sabe, mas essas neves fofas, ô, que isso? Tá me tirando, mano? Eu sou um esqueleto, aqui, ó. Enfim, né, essa parada que eu tava falando da neve fofa é muito da hora, porque, eu não sei se vocês sabem, mas tem como fazer MLG com neve fofa nessa versão, mano. No, mano, caraca, eu, caraca, eu não tinha pensado nisso, geleia. Então, eu só preciso que vocês me ajudem, eu escolhi uma neve fofa, porque nem toda neve é fofa, velho, tem umas aqui que são mó grossas, ó. Ah, sai de leia, seu abusado. É, ela não é fofa, entendeu? Eu acho que isso é meio bizarro, porque eu fiquei preso em várias neves, só que eu nunca consigo diferenciar qual é qual. É, mano, eu tô tentando encontrar, só quero pegar uma neve com meu balde, mano. Ai, velho. Ah, eu tô certeza que depois de que eu encontrar, eu não vou conseguir nem sair dela, mano. É bem assim. Ah, beleza. Eita! Meu, tô com cuidado. Deu, meu fofa. Galera? Socorro. Oi. Caraca, é muita neve fofa. É muita neve fofa. Que isso? Ajuda ele, ajuda ele. Já era, cara, eu vou ficar preso aí agora. Ajuda ele. Ah, meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Para, geleia, para. Tô com o coração, tô com o coração, tô com o coração. Tá, ô geleia. Oi. Eu fiquei curioso, como é que funciona esse MLG aí, velho? Então, é só se se jogar. Não, eu tô preso também. Mano, é desesperador isso, velho. Caraca. É, né, fofa que não acaba mais, mano. Para. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou fazer MLG aqui, ó. Ih, conseguiu? Não. Aí, ó. É meio estranho, na verdade. Tem que colocar um pouco antes. Mas, enfim. Outra coisa legal de ter, para não morrer para as neves fofas, é uma botinha de couro. Ela faz com que você flutue aí, mano. Ela te deixa como se fosse água e óleo, sabe? Ah, é como se o seu pé ficasse quentinho, né? Tipo assim, tu conseguisse passar por cima da neve fofa, né? É, mas se o pé ficasse quente, você ia derreter a neve fofa, né, Cadu? Ai, finalmente encontrei uma vaquinha. Vamos, droppa. Achou a vaquinha, velho. Não droppou, velho. Ai, vou chorar. Ah, mano. É triste demais, cara. Não, 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 não. Tô quase morrendo. Ah, acabou o meu machado e eu tô com meio coração, velho. Quase que eu morri, mano. Deixa eu até pegar isso aqui. Tá, já vamos pegar e fazer outro machadinho aqui também. Vou fazer um de ferro dessa vez já, para poder ficar mais protegido, né? Vou matar o Enderman. Será que... Será que... O quê? Nossa, morri. Morri, morri, morri muito. Morri muito, morri muito, morri muito, morri muito, morri muito. Nossa senhora, morri muito, morri muito, morri muito, morri muito. Ai, ai, ai. Não! Morri. Não! Quase que eu morri, velho. Meu Deus. Se ele me desse um hit, eu morria. Que loucura. E é só por causa de uma botinha, mano. Eu não tenho uma cama aqui, velho. Eu só quero ir com o povo duro. Ai, ô, Geleia. Aproveita que você chegou aqui na vila. Eu pensei... Eu matutei muito na minha cabeça aqui. Olha só. A gente tem corante vermelho e amarelo, mas eu vou fazer um laranja. Uma bota laranja para você. Ah. Que, inclusive, esse corante laranja aqui que me deu foi o Muca, velho. Então, eu vou repassar o corante laranja. Legal, legal. A gente tem que negociar o preço. Saio com melha. Ixi. Ih, rapaz. Quatro ferros, né? O que você acha, Cadu? Acho que quatro ferros é bom para a gente dar aqui para o Geleia. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fica aí, fica aí, amarelinho. Diga, diga. Como assim, velho? O cara realmente está cochichando, mano. Aham. O que os caras estão cochichando? Para de cochichar, velho. Ah, Geleia. Eu fui, eu fui, eu fui, perdão. Então vai ser abóbora, pimentão e beterraba. Tá, acho que vai ser macarrão gostoso com isso. Não, não quero beterraba tua, não. A gente estava conversando aqui como é que vai ser a receita do nosso macarrão. Olha só, presta atenção. Eu consegui pensar nesse meio tempo aqui uma coisa para a sua botinha, Geleia. Opa, me entrega ela aí, velho. Eu vou te dar a bota, vou te entregar e a partir do momento que você pegar ela, você já aceitou o combinado, olha só. Opa, então calma. Pega aqui, cara. Não, não. Pega aqui. Não, não, não. Não, calma lá. Calma lá. Não, não. Calma lá. Geleia, ó, eu vou te dar essa bota. Pô, tu estava com cheio de dificuldade de achar couro, entendeu? Te dou essa bota se tu me dar os teus três primeiros diamantes. Três? Ó, não, então eu te dou dois couro, fica como se fosse meia bota, só um pé da bota e um diamante e meio. Tá, pode ser, pode ser. Aceito. Beleza, mano. Ó, Feu, ó, Feu, 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 Feu. Eu acho que eu já aceitei, casou. Não tenho mais como botar atrás. Tá, ó, Geleia. Proposta feita, então. Proposta feita, tu tá me devendo, então, um diamante e meio agora, ok? Ok, beleza, mano. Já, já eu te entrego o seu um diamante e meio. Vou jogar só uma bolinha de neve aqui na cara do policial. E tchau, tchau, galera. Ai, ai, agora que a gente já tem uma botinha e uma dívida aqui no servidor, eu preciso continuar pensando na trollagem que eu vou fazer aí, né? Porque pra quem não assistiu o primeiro episódio, eu tenho que trollar alguém aqui na série. E esse alguém vai ser muito bem trollado. E pra isso eu preciso evoluir ainda, criar minhas coisas. E agora eu tenho que encontrar uma... Meu Deus, o que que é isso? Mano, a minha internet tá dando umas caídas aqui, véi. E os bonecos ficaram parados ali, mano. Quase morri. Que isso, tá maluco? Ih, qual foi? O bicho teleportou, mano. Calma, sai pra lá, as unisola. Ai, eu preciso de uma armadura urgente, mano. Acho que eu vou esquentar meus férios pra fazer uma armadura. Ó, vai esquentar tudo aqui, deixar esquentando. Eu tô explorando, mano. Mano, eu cavei esse tunelzinho aqui. E olha só o que que eu encontrei, mano. O nosso primeiro diamante. Quase que eu quebrei com a picareta errada, véi. Nossa, eu ia ficar tão chateado. Vamos pegar aqui o diamante. Ó, ó, diamantinho, mano. Tá maluco? Pera, eu achei que eu já tinha pego diamante aqui. Onde que eu peguei diamante? Que eu acho que eu já peguei. Eu sei lá, mano. Mas, ó, vamos descendo aqui. Eu tô tentando realmente encontrar a caverna de ametista, mano. Tudo isso pra fazer... Que susto! Eu achei que era o Tônigon! Meu Deus! Mano, essa caverna aqui é infinita. É absurdo o tamanho dela. Ó, encontrei um lápis lazuli. Deixa eu ver se tem como funciona ainda aquela estratégia do lápis lazuli. Um, dois, três. Aí desce no três aqui. Pô, mas aí descer aqui não... Acho que não vai ser muito probabilidade não, mano. Nessa versão tem muito pra descer aqui, véi. Acho que perdemos a estratégia de achar... Alô, amiguinho? Que que foi isso, véi? Que susto que eu tomei. Deixa eu correr, véi. Nossa, tem um... Outro lápis lazuli. E tem um... Um spawner aqui, véi. Ai, meu Deus. Morri. Calma. Calma! Não posso morrer. Não! Se esconde! Se esconde! Boa! Caramba, véi. Eu vou fazer umas tochas aqui pra poder iluminar aquele spawner ali, mano. Que doideira! Quase morri, véi. Que perigo. Carma lá. Boa, boa. Vamos abrir esse baú. Não tem nada. Ah! Tem uma célula. Não, uma célula. Uh! Outro disco! Que isso? Deixa eu guardar essas coisas. Ai, véi. É muita coisa pra guardar. Ah, etiqueta. Dos etiquetas! Nossa, isso aqui vai me dar uma ideia muito boa. Acho que é isso, ó. Falta o meu amitista agora, véi. Amitista. Mano, olha essa cavernona aqui. Pera! Isso aqui é o... A pedra, né? É basalto. É basalto! Só tem basalto no amitista. Carma! Uh! Uh! Eu encontrei, véi! Que loucura! Encontrei amitista, mano. Ai, véi. Tô feliz. Pegar essas prédios aqui. Calma, não posso quebrar o... Essa parte aqui que é a raiz, mano. Pegar bastante, véi. Só pra poder vender pra galera se alguém precisar, né, véi? Olha só, olha só. Agora eu posso fazer minha lunetinha, mas eu só vou fazer ela lá em cima e vou ver se alguém tá precisando de luneta também, mano, pra eu conseguir um dinheirinho já. Calma lá, deixa eu passar aqui pelo muro. Não consigo entrar aqui pelo lado. Eu saí aqui. Eita! 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 Tem um geléia aqui embaixo, véi. Opa! E aí, geléia? E aí, Nerb, Nerb. Mano, melhor hora pra te encontrar, véi. Aqui na casa do Feu, né? Eu acho que é do Feu. Me falar que é a casa do Feu. Essa casa não tá muito... Calma, eu ia te perguntar, mano. Eu achei que essa casa era sua, porque você tava saindo daqui de baixo. Eu ia falar, será que ele tem algum terraço lá embaixo? Terraço é assim, meu Nerb. Então, sei lá, alguma plantação. Ali embaixo, na verdade, é uma caverna muito boa. Eu tava minerando lá, consegui alguns recursos. Inclusive, eu vou esquentar um negocinho aqui e vou te dar um presente agora ao vivo e a cores, mano. Ô, louco, mano. Presente eu tô aceitando, porque eu não tenho nem botinha de couro ainda pra escalar as montanhas. O cara já tá full ferro aí, mano. Que isso, véi. É, a minha botinha de couro eu ganho. Eu ganhei, não. Tô devendo um diamante e meio pro Feu. Eu não sei como é que eu vou entregar meio diamante. Mas... Ó, deixa eu pegar aqui. Eu só não sei se eu sei fazer isso aqui ainda, mano. É, véi. Ó, eu tô numa busca aqui por tentar saber quem será que me tirou naquele papel, geléia. Eu tô tentando virar um detetive aqui, mano. Mano, eu tô meio curioso, né, sabendo quem é. Mas assim, não tô tão preocupado, porque eu sei que eu me garanto. Se a pessoa for me trollar, eu me garanto em sair da troleja da pessoa. E ó, mano, tá pronto aqui o seu presentinho. Eu fiz uma luneta pra você, mano. Que? Uma luneta? Nossa, isso é perfeito, véi. Porque, tipo assim, eu quero me tornar um detetive aqui. Eu posso ir com a minha luneta desvendendo tudo, véi. Mano, é muito engraçadinho. Já posso até ver se tem alguma cabra em cima das montanhas já. Deixa eu ver isso aqui, véi. Ai, é muito legal ter uma luneta, mano. Nunca uso luneta, véi. Eu vou poder ver seu dentinho aí de longe, véi. Eu vou ver se eu sou pertinho. Eu tô pertinho. Bom, o que que tá aqui? Ah, é o Ligons. Ó, já consigo ver até o Ligons aqui com a luneta. Tô bicho. Oi, gente. O que que é isso? Oi, Ligons. Ó, mano, eu também não sei. Eu ganho uma luneta aqui do geléia do nada e tô aproveitando dela. Ah, você já tem luneta? Eu ia te dar uma luneta também. Não, não, não. É, não tem não, geléia. Cadê minha luneta? Não, não, não. Você já tem luneta, mano. Você já tem luneta, você não tem direito, mano. Ah, velho. Ô, mas vocês viram essa casinha aqui? Nada a ver, cara. É, mano, do nada. Tipo, no meio do servidor. Eu falei, ué, de quem será que é isso? Aí eu vi o geléia saindo dali de baixo. Eu falei que era terraço, mas na verdade não era. E, bom... Eu achei que a casa era dele, mano. Que conclusão. Não é só não, geléia? Não é, mano. Pior que o povo deve estar pensando que é minha, porque tem metade de uma cor, metade de outra, né? Foi, exatamente por isso que eu pensei assim. Você ainda tava aqui embaixo assim? Aí eu falei, ué. Nossa, vocês são muito inteligentes. Eu não tinha pensado nisso, velho. Essa casa aqui, o povo tá falando... Ouvi boatos aí, investiguei. Que já é uma trollagem de alguém, mano. Porque ela é muito feia, velho. Nossa, geléia. Coitado da coisa que você encontrou. Brincado. O geléia tá falando que tem uma aberração no servidor. Tardinho, velho. Poxa, geléia, mas calma aí. Você falou de trollagem nessa casa aqui. Eu acabei de pensar numa coisa bem legal, tá bom? Tem a ver com isso aqui, Ligo? Talvez. A ver com porva, enche, mano. Pode ficar, pode ficar. Ah, mano. E agora vamos... Ô, galera. Opa. E aí, mano? Como é que você tá? Eu tô bem, Feu. E, cara, eu tenho uma pergunta pra você. Que que... Você já tem luneta? Mano, não tenho nada. Você acredita que eu morri por um creeper agora e perdi tudo? Inclusive, eu vi você, né? Me ligam uns ali em cima. Cadê os outros dois? Então, mano. Não sei. Eles falaram que eu conversar sobre um assunto sério ali e me deixaram. Mas a gente tava conversando sobre como essa casa aqui que alguém fez aqui no meio do servidor é tão feia, velho. Pô, nem conheço essa pessoa aqui. Não sei quem fiz, não. Então, mano. A gente tava até falando que quem fez essa casa já fez pra trollar a gente, mano. De tão feia que ela é, velho. Você sabe quem fez, mano? Para, velho. Fui eu. A minha casinha não é tão feia assim, tá? Ela é feia. Mas só eu posso chamar ela de feia. Vocês não podem. Não, não. Ela tá maravilhosa, sabe por quê? Porque ela tem homenagem a mim, mano. É, duas cores, né? Até pensei fazer ela em vermelho e amarelo, mas não tinha tanto item assim. Mano, você falou que não tinha luneta, velho. Eu tenho aqui... Eu tô te devendo um diamante e meio, né? É, é verdade. Inclusive, eu vim aqui pedir alguns itens mesmo, velho. Ver se você podia me ajudar. Então, como eu não tenho como dividir um diamante no meio e tal, e como eu tive muito trabalho de conseguir lunetas, eu pode... Ah, você tá comendo um baú? Não, mano. Tô conhecendo. Já que eu não tenho como te pagar os diamantes aí, porque eu consegui bem pouquinho, eu tenho que pagar um e meio, se eu conseguir um. Eu posso te pagar te dando uma luneta, velho? Pra você poder enxergar aí as montanhas e tal? Cara, pode ser. Vai ser uma coisa boa, um item que eu não tinha ainda. Eu quero, velho. Se você quiser também, ó, eu posso te dar aí um... Hum, eu tenho um item muito, 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 muito. Só que você tem que me prometer que você não... Então, geléia, geléia, geléia. Calma, 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 calma. Olha quem tá ali, velho. Observa comigo. Você tem luneta aí? Ah, eu não tenho, mas faço rapidinho aqui. Ele tá escondidinho ali, olhando pra gente também. Olha que pilantra, velho. Quem, velho? O Tornigo ali, meu irmão. Caraca. Ele tá observando a gente, safado, mano. Mano, só que ele não tem luneta, então a gente tá vendo ele de mais de perto que ele, mano. Pois é, ó. Tá, mas ó, vai, fala. O que você ia falar dos itens? Fiquei até curioso. Então, eu tenho um item aqui que você tem que me prometer que você não vai me extorquir aqui na série. Querer pegar tudo de mim, me roubar e tal. Só que eu vou te dar esse item e eu acho que você vai gostar, mano. Geléia, você tá fazendo isso pra mim, você tem certeza, mano? Não, então eu vou fazer o seguinte. Você falou que não tem nada, mas eu tenho certeza que você vai querer ter um pet aqui. Nossa, sim, velho. Quero. Então, eu tenho uma etiqueta, velho. Eu quero. Você tem... Você tá querendo uma etiqueta, velho? Mano, eu acho que eu... Olha quem tá ali, velho. O que que... O safado tá prestando atenção a gente que a gente tá falando. O que que ele quer, mano? O que que o cara tá aqui com o meu dedo? Oi, gente, tudo bem? O que é isso? Você já tem binóculos, é? Então, Tonegon. É, eu tô dando uma luneta de presente pra cada um que tá online aqui, velho. Ah, seu tio das lunetas. Mano, vou pegar aqui no meu paletó aqui, ó, as lunetas. Calma lá, beleza. Toma aí uma luneta de presente. E essa aí atrás é o quê? A loja das lunetas, é? Na verdade, até agora pouco. Ela era a casa mais feia do servidor, mas como eu descobri quem é o dono... Eita! Ó, minha casa é bonitona, entendeu? Ela é artística, ela tem várias formas. Tá, tá bom. É legal que ela foi a primeira construção do servidor, com certeza chamou muita atenção aqui. Eu gostei, viu? Mas eu gostei só pela homenagem mesmo, que são duas cores, né? Aham. Ah, parece um geléia, só que preto e branco, dividido ao meio. Então, mano, eu ia falar que eu ia fazer... Eu falei que eu ia fazer vermelho e amarelo, mas não tinha recurso suficiente. Ah, tá legal, eu gostei. Eu não vou usar de inspiração pra fazer a minha, mas de qualquer forma, parabéns aí pela nova residência, viu, Fio? É, velho. E valeu pelo presente aí também, geléia. É, fica de graça assim mesmo. Sim, sim, fica de graça, mas você precisa me dar uma opinião, velho, pra pagá-lo nessa. Em opinião? O que que eu devo cobrar pra dar uma etiqueta pro Fiori pra adotar um pet? Um beijo, né? Aqui, ó. Não, 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 não. Tem que ser uma coisa, uma coisa física, velho. Uma coisa assim que eu possa pegar. Tá, tá bom. Eu acho que você pode cobrar de ele fazer uma casinha de cachorro, que seja tipo uma imitação da casa dele, só que em miniatura. Vai ser um desafio bem grande. Ah, cara. Não, bem pequeno, né? Porque é uma miniatura. Mas, mano, você topa fazer isso, Fiori? Cara, topo muito. Vou fazer bem aqui do ladinho, vai ficar bonitinho pro meu pet. Eu vou ficar observando você de longe, luneta. Valeu, geléia. Falou, mano. Mas, Fiori, o cara vai criar a Ica, velho. É tipo assim, é o contrário. Eu vou querer morar dentro da casinha de pet, mano. Toma essa etiqueta, velho. Não, não. Ô, geléia, eu só vou deixar tu morar na minha casinha de pet se tu chegar assim, ó. Au, 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 au. Quem sabe um dia, mano? Quem sabe um dia, velho. Quem sabe um dia. Valeuzão pelo negócio. Valeu, geléão. Agora eu tô muito cansado, vou dar aquela dormida, mano. Boa noite. Mano, depois de muita risada, vamos voltar pro assunto sério. Eu tenho que construir minha casa e meu inventário tá uma baderna, então eu vou construir minha casa em cima de alguma montanha, mano. Quero que ela seja uma casa meio secreta, digamos assim, né? Então, aqui, ó, mano. Eu tô pensando em colocar do nada. Como quem não quer nada, digamos assim, velho? Um, vou fazer alguns barris aqui. Olha só, deixa eu fazer um balzinho. Só pra guardar essas paradas por enquanto, mano, porque tá me dando uma, uma, um nó na cabeça, velho. Ficando maluco. Deixa eu pegar aqui as minhas tábuas de carvalho. Eu vou fazer alguns desse aqui, ó, mano. Beleza. Agora, a ideia é fazer uma descida aqui, ó, com neve fofa, beleza? Tipo, aqui, ó, eu consigo... Como eu tenho esse poderzinho, ó, eu consigo... Nossa, isso é muito legal, mano. A ideia é colocar isso aqui, alguns alçapões desses lados aqui, ó, mano. E... Aí, ninguém vai saber, mas eu vou descer aqui e morar aqui, mano. Isso aqui vai ser uma loucura e tanto, velho. Eu não morro embaixo aqui? Ah, não tô mudando. Perfeito, então, mano. Eu não tô mudando aqui. Agora, eu só preciso encher de neve fofa mesmo, mano. Eu tenho que pegar várias. Eu vou procurar elas aqui. Onde que tem bastante, mano? Aqui. Aqui tem, ó. Aqui tem, beleza. Então, é só subir a montanha em linha reta. Ah, mas aqui também tem, ó. Aí, garoto. Vamos voltar pra cá agora. E, ó, eu vou deixar as neves fofas todas depositadas aqui, só pra poder colocar ali na minha casinha, mano. Pronto, mano. Juntei aqui bastante neve fofa, né? E... Eita. Calma lá, mano. Tomar cuidado aqui, velho. Os meninos não podem me ver aqui. Calma, eu tenho que colocar uma nevinha aqui. Eu tenho que achar uma forma inteligente de guardar essas neves, mano. Eu vou ter que sair daqui. Ai, tamo quase, velho. É só colocar tudo de neve fofa aqui, ó. Pronto. Agora tem um espacinho que não tem. Tem outro espacinho que não tem. Tem outro espacinho que não tem. Pronto. Tá escondida a minha casa. Ninguém sabe de nada. Ninguém viu nada. Eu só tô com um monte de neve fofa aqui no inventário, mas nada demais, mano. Agora é só uma decoraçãozinha que eu tô fazendo aqui, ó. Já sei. Eu vou até trocar aqui por porta, mano. Acho que fica mais bonito. Só pra fingir que eu tô trocando aqui, gente. Só pra fingir pro povo não pensar que eu tenho casa aqui, mano. É tudo ilusão de ótica aqui. Olha que da hora, velho. Eu curti demais. Ó, eu posso tentar guardar essa neve aqui e procurar uma aguinha, mano. Onde que vai ter água? Porque se eu colocar água ali, vai ficar legal. Vai ficar da hora, mano. Aqui, ó, mano. Vamos colocar aqui como se fosse uma aguinha. Ó, Cadu. Tô tomando banhozinho aqui, velho. Olha esse cara, velho. Como foi, Jelê? Passar um banhozinho com o tipo também, mano. Pode, mano. Fica à vontade, velho. Essa aí é a minha banheirinha, mano. Eu tô tranquilão aqui. Só calma, só cuidado, mano. O único problema, Jelê, é que aqui tá meio frio, né? Então vai ficar nevando. O pai, ele... Que loucura, velho. Congelou a minha água, mano. Tá maluco? Não, velho. Pior que... Mó loucura ficar abrindo esse negócio aqui, mano. Deideira. Ai, ai, ai. Ai, fofa. Calma. Cuidado, mano. Pior que essas neve fofas aí, velho. Aqui, ó. Pera aí, Jelê. Eu te empresto um pouquinho de água aqui. Ai, não me estresse nem fofa, mano. Aê, valeu. Cadu mais? Você sabe que ela vai congelar. É, Jelê. Se eu fosse você, eu faria essa banheira em outro lugar, mano. Inclusive, eu não vou fazer a sua casa, Jelê. Mano, eu não faço ideia, velho. Eu tô pensando ainda em morar em algum lugar aí, sei lá, lá no meio. Ou aqui pelas montanhas. Não sei, mano. Eu vou decidir ainda, mas não vou fazer hoje, não. Jelê, inclusive, ó. Vem aqui. Deixa eu precisar da minha nova casa. Ela é muito bonita, ó. Eita. Eu vou ficar pra... Pra... Onde ela fica? Fica pra cá, eu acho. Ó, se você fizer a casa onde tem ali a tua banheira, tu vai ficar exatamente no meio entre eu e o Tonigo, mano. Caraca, mano. Acho que seria uma boa jogada, entendeu? Deve ser legal morar ali, velho. Eu vou ver se eu faço alguma coisa ali. Mas acho que não, mano. Eu não gostei muito daquele lugar. Ah, aqui tem sua casa, da hora. Muito da hora. É, mano. Você tem várias escadas. Tá querendo me roubar? Essa escada aqui foi pra um desafio de MLG que eu fiz, mano. Muito bizarro. Ah, inclusive, Jelê. É, se você precisar de água, né, pra não ter que ficar indo lá na vila pegar, tem um pulso aqui infinito de água. Nossa, obrigado, mano. Eu tava precisando. E não congela, pelo que eu tô vendo, né? Não, eu acho que se tiver debaixo da terra, não congela, não. Até mesmo porque como que a neve vai cair aqui? É, mas tá frio, né? Verdade. Se você entrar aqui na água, tu fica até com uma importemia. Tá maluco, mano? Enfim, Cadu, vou embora aqui. Vou pensar em alguma forma. Vou destruir minha banheirinha ali, eu acho, mano. Porque tá congelando tudo. Tá bom, Jelê. Boa sorte. Ó, mano, agora pra não ficar tão suspeito, eu vou colocar outros barrizinhos desse. Pra galera pensar que, sei lá, é uma decoraçãozinha a mais aí da cidade, né, mano? Ô, que isso? O Cadu tá me matando ali, véi. Ó, vou botar aqui outra. Outros alçapões, ó. Aí fica como se fosse outra decoraçãozinha, entendeu? Fica da hora, mano. Fica da hora. Ah, legal seria plantar umas árvores dessa aqui em volta, mano. Porque aí vai esconder a minha casa, né? Olha só, mano. Plantar uma aqui. Ai, meu Deus, gostou toda a minha muda e não plantou. Que isso, ó. Não tá crescendo. Não! Que isso? Eu gastei toda a minha farinha de osso. Como assim, véi? Que absurdo. Ô, louco, mano. Não cresce. Tô triste agora. Que isso, mano? Alguém sabe por quê? Será que é o lugar? É o lugar. Ok, ok. É o lugar, é o lugar, é o lugar, é o lugar. Tá muito mais que explicado, mano. É porque ali tem muita árvore, muita pedra, muito negócio atrapalhando. Aqui tem creeper pra caramba. Ai, meu Deus, eu não quero destruir o mapa, véi. Pô, mano. Vai ficar muito legal isso aqui, véi. Olha só que da hora, meu. Que da hora essas basezinhas aqui, mano. Sensacional. Agora ninguém desconfia que aqui é o barril do geleia. Ah, tá bom, mano. Deixei quase bonitinho aqui. Ó, pronto. Pronto. Tá bacana, mano. Tá bacana. Só a gente dar uma belezada aqui agora. Ficou tipo uma decoraçãozinha aí mais mística, né? Colocar uns bambus aqui também. Ha, ha! Tá maluco, véi? Mano, que loucura. Ó, tá doido. Agora eu posso morar aqui de boa. Agora é só descer aqui. Ninguém pode me ver, tem que analisar certinho. Entrou no barril, desceu. Fechou o alçapão e desceu, mano. Ó, que doideira. Mano, tô apaixonado na minha casinha, véi. Que da hora. Hoje eu não vou decorar ela, fazer muita coisa. Só preparar mesmo a basezinha secreta aqui pra gente poder morar com tranquilidade, né? Só deixa eu ver pra qual lado que eu tenho que ir, mano. Eu não tô, não tô sabendo. Ih, rapaz, essa aqui não pode ter, ó. Essa nevezinha aqui não pode ter, calma. Abre aqui. Tá, eu tenho que cavar mais pra lá então, ó. Beleza, eu tava cavando certo, mano. Que sensacional. É, mano, agora a gente tem aqui uma mini base secreta, né? Voltando às lembranças aí da minha base que eu sobrevivi 100 dias na Creative Squad 2. Só que lá não tinha neve fofa, eu acho, ou tinha? Não sei, mano. Mas, olha só. Agora eu posso pegar meus carvões, colocar aqui meus minérios pra esquentar. Fazer uma mineraçãozinha aqui pra baixo. Já tem uma esmeraldinha ali também, muito da hora. Então, mano, eu tô muito empolgado. Agora o próximo objetivo é adotar um pet pra morar com a gente aqui na Creative Squad, mano. Tchau. Tchau. Tchau.